Gente, 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 espera, espera. Olha quem chegou, olha quem chegou, olha quem chegou. Olha quem chegou. Tem que ligar o microfone antes de resmugar. Deem like pelo italiano. Se eu soubesse que tudo que precisava fazer pra ele vir era eu ler os notícias. É, cara. Mas eu sou, na verdade, o Davi, o Divasca Paralelo. Davi? É o Davi. Isso é um sonho, por isso que o Divasca tá vestido de Freddy Krueger. É isso aí, é. É mesmo o Olácio de novo. Mas como eu ia falando, Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. É, a quantidade de absurdo que eles eram, que elas reuniam, cara. Não, o Brasil, que tinha uma diversidade genética muito grande, que eu era um celeiro pra fazer experiências, vacina. Os caras que falaram isso, eu não vi assim, cara. Falaram isso, cara. Você tava nesse nível, parado. Tinha um maluco que tava nesse nível. Nossa, os caras tinham que sair preso, mano. Só, 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 só um plot twist, assim, que nenhum roteirista de ficção chega perto, né, cara. Porque o, o virologista lá, o Paulo Zanotto, que era o que eu tava falando, que ele falou literalmente Shadow Cabinet, né, pra entender isso aí. Ele foi, ele foi orientador do doutorado do Atila. É. Puta caralho. Não fica mais universo paralelo do que isso, né. Meu Deus, então, eu tô com um negócio louco assim, cara. Tipo, a gente tá, a gente, a gente não tá num bem país, a gente tá numa comunidade sinistra do oculto, onde as pessoas tratam a vida, como se fosse Deus. O cara começou no Twitter, assim, eu concordo muito com ele, que o Brasil é um episódio live-action do South Park. Em Lucas Terra. Sem dúvida. E é, cara. Então o design é meio tosco, que nem em South Park, né. É, até estética. O Davi Silva deu dois reais e falou, usem Debian. Tô usando. O Luke Zafincer deu cinco reais e falou, boa noite de Vasca paralelo. Boa noite. Será que o Lucas Zafinja não é o Zezinho e o Marcelo? Não, é outro. O Manuel Reis deu dois reais e falou, a presença do italiano merece superchat. Muito obrigado. Muito obrigado. Qual italiano? Tem italiano aqui? Tem. Vamos lá Fernanda Gonçalves deu 3,70 Mandou um coraçãozinho Muito obrigado, Fernanda Gonçalves Amor Vamos lá, o que? Vai na ordem aqui, é isso? É, pela ordem, notícias, pré e base Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, senhor presidente Meirelles É a quinta vez que eu vejo essa manchete Toda vez eu dou risada Meirelles provoca Guedes E diz que o PIB dele é maior Do que o do ministro Como quem não quer nada Henrique Meirelles postou em seu Twitter Uma auto Louvação Em relação ao crescimento de São Paulo Na pandemia Comparando-o indiretamente Com o do Brasil Uma provocação sutil Do ex-ministro da Fazenda Ao atual O Guedes deve ter falado assim Não, é que tá muito frio Por isso que o teu PIB tá maior Eu acho que esse é o tipo de resposta Que ele daria, meu, né? Não duvido É que aqui em Brasília faz mais frio Por isso que o PIB é menor Oi, Túlio Fala, Túlio Boa noite 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 Yuri, continua a leitura, por favor Peraí, ó Ah, peraí, o Yuri Dá a mesma notícia ou pula pra outra? Dá a mesma notícia, vai Ah, tem realmente que tocar o f*** pra eu parar? Exato Peraígens Escrita meu mesmo O mourning Jescrita 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 Bó Okay Dessa Caí igual o pardinho, né? Eu preciso falar PIB Isso, o meu PIB O alazão Dos panos de estúdio novo Que é o Zezinho Barcelos Deu 3 reais e um centavo Que é um centavo pro italiano De dispensa, boa noite E o Julio Deu 4 e 20 porque é O quadragésimo, vigésimo Programa e botou uma folhinha Uma boa notícia Uma boa notícia pra vocês Opa, opa, opa PGR pede que Daniel Silveira Volte para a prisão Nossa Por que? Argumenta de que o deputado violou O uso da tornozeleira eletrônica Ele foi preso em fevereiro Por ataques ao ministro do STF E depois autorizado a cumprir prisão domiciliar A PGR Obrigado, obrigado Eu tô gostando dessa brincadeira O maluco já foi preso Já chorou Igual a criança Aí o cara tá Com o tamagot Explodido O cara ainda tem coragem De violar o bagulho É, é um gênio Ah, o Xará Eu não sou carcereiro não O Davi Vilau O Davi Vilau Fez uma pergunta Bastante perspicaz Ele falou assim Se tem o Brasil paralelo Será que tem a Argentina Perpendicular? Deve ter Deve ter Deve ter Ainda mais que lá na Argentina O governo é de esquerda Exatamente O Metalhead Falou E aí seus dois Da live É sobre o que? Até hoje A gente não sabe É sobre o Urbubungá Nós somos um importante Canal de notícias A gente concorre com o MyLink E aqui a gente só fala sério Exato É isso Se siga com mais uma notícia Super séria Por exemplo Carmen Lúcia autoriza Abertura de inquérito Para investigar Salles Salles O inquérito vai apurar É que esse é meio velho É que esse é meio velho Todo mundo sabe O ministro do meio ambiente Do país É acusado De tráfico internacional De madeira É inacreditável Aí pra puta Que pariu É que é o Parque É que é o Parque Eu fico imaginando Ele se defendendo Se eu tivesse traficado Maconha Isso não teria acontecido Não Aí é aquele negócio A galera fala assim Pô Que sacanagem O estereótipo Que esse filme americano Faz de país latino-americano Aí chega o Brasil Com o Bolsonaro É isso Confirma o estereótipo Eu vou ler um comentário Em conjunto Aqui do Central 47 E do Luke Zappinster Eles falaram Se tem a Argentina Perpendicular Por que que não tem O Peru tangente E o Chile tangencial É E a galera Até indo embora Tem um outro aqui Quem foi O Roberto Macedo É nome de um Se tem Peru tangente Subiu O negocinho Bem não é Ganharia a lei Se tem Se tem Peru tangente Por que não Cuba secante Agora os 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 Cobriu os Nossos Fãs De Exatos Teve Alguém Eu perdi o comentário Mas alguém perguntou Do Mário O Mário Ele tá sem energia Na casa dele Que um poste Um caminhão Arrebentou o poste Lá E tá É É É É É Só botar umas pedrinhas Em volta do PC Pra Harmonizar as energias Né Mas tem que ser cristal de corte Tem que ser cristal Pô Olha o Bob Para de falar Para de falar Assim Errado Pedrinha Tá se respeitando É verdade Hoje é 420 420 Tem aquele É um número É de maconhista É É Ervinha do diabo É É É É É É